Ela é bem safe Ela é boa A Akari tá forte né No competitivo da China Todo mundo pega essa porra O boneco que eu odeio Se voltar É porque eles estão com um time bem com engage Com Akari e Kaisa Então talvez eles queiram jogar pra cima Mas voltando uma Vayne e Lulu aqui Porque a Lulu acaba com a Akari E a Vayne acaba com o mundo E o vôlei né Mas aí vai ficar jogando em dois tempos Vai ser complicado A tela tá cinza Ótimo a cor por favor Vamos esperar ver como é que vai ficar o jogo Se ficar meio pau eu dou uma mexida aqui tá ligado Eu posso mexer aqui Mas vamos esperar ver como é que vai ficar dentro do game Ai meu Eles são exigentes pra peste Eita porra O cara ficou bom Se eles tiverem essa calha aí mano Vai ser legal de assistir Porra Mano só tanhão Só tanhão Caraca meu irmão E pra dar dano ali mano E pra dar dano ali Tem 1.500 na live 2.500 na live 2.500 A vez Jesus Empurra Empurra E empurra 2.500 2.500 Não Aí Aí deu uma pegada Põe As you inami? É Eu também É Aqui eu acho que deu uma pegada daqui deu uma pegada nesse draft você não acha, se nós tem muito controle de dar do outro lado pra pouco aqui? também eu acho que o Lapoda pensou mais pro lado, tipo, quem vai dar dano no Estonhão ali, entendeu? é, Karim sozinho a Caixa consegue por causa do estouro da passiva não chega a ser é, porque assim provavelmente ele vai fazer a penca aqui inclusive, então a passiva vai tirar uma perna desse mundo só que eu não sei o quanto isso é suficiente pra resistir aí eu vou falar um pouquinho do que o Akimoto falou eu não sei o quanto isso é viável quando você tem Ashe Alistar e Volibear com Estonhão em cima da Caixa tá ligado? é assim um engage um engage deles tem o desengage da Nami ali mas pô, não dá, não dá conta não dá conta se o mundo tiver de passiva ele só passa, surfa ali pega o jacaré e vem embora é, mas aí mas aí vem o a mesma coisa que quando você, por exemplo quer counterar um Olaf quando você quer counterar um Olaf não é você pode counterar ele com o Jarvan que é ou o Camille que é prendendo o boneco ou você pode counterar com o desengage muito forte pra prender quem vem com o boneco aí Nami Nami é um dos encaixes se ela conseguir e eu acho muito difícil separar o mundo do time adversário eu acho quase impossível isso acontecer dá bom entendi Léo, inicia os palpites palpites iniciados e galera deixa eu falar pra vocês na hora do jogo vocês querem que eu tire minha câmera pra vocês verem só a tela amém Jesus? ah não deixa a tela aí deixa a minha câmera sem câmera ou sem câmera ou com câmera tira, tira é melhor tirar né aí eu fico mais tranquilo também tá doido pra tirar né doido pra tirar pô quem também sabe quando tira a câmera dá uma ligadinha né dá pra caralho valeu xizão tipo águia tá ligado né eu sou teu fã você tá ligado né moleque tu sabe que eu sou teu fã eu sou fã do xizão eu sempre falei isso pra ele quando eu encontrei com ele acho que eu paguei tanto pau pra ele que ele ficou meio assustado que isso dog papo reto eu sou fã do cara papo reto não ele é bravo eu sou fã também eu sou fã também ele é bravo mano eu juro pra você mano eu pedi pra ele fazer uma música pra minha mãe sem sacanagem não mano ele pegou o celular ele pegou o celular ele em 15 minutos ele fez uma música no aeroporto tava eu e ele só na fofoqueira o alufeli ele fez a música que cara bom mano ele é monstro ele é monstro ele é faixa preta na música é ele é tipo águia o único belo que eu tenho com o tio que eu pedi pra ele pra fazer uma música com ele ele perguntou tu canta? aí eu falei canto aí ele canta aí aí eu cantei na live ele falou não dá não tem como fazer não tem como fazer doido contigo será que não mesmo? pô eu falei que você não tinha um autotúnel ele falou é autotúnel não é um milagre não filho e olha que é um xizu falando de milagre é e eu falei pô eu queria fazer um clipe contigo pá e eu tava indo lá opa vamos para o jogo meu rapaziada ó vou tirar minha câmera hein tropa vamos legal e aí vocês querem que eu bote uma cozinha aqui um brilhinho ou tá meca assim? hum vou dar um talentinho aqui vou dar um talentinho vou dar uma correçãozinha aqui vou dar um talentinho é dá pra dar uma corrigidinha de leve né e aí amê de jesus tá bom aqui assim nossa já ficou lindo já ficou outra parada hein eu acho que tá legal agora tá legal né tropa tá legal deixa eu mais tô que manja de akali é essa runa aí esse start mesmo cara eu viria de eletrocutar aqui mano é também achei meio estranho deixa a minha câmera aqui em cima porém ela pode tá pensando na side né contra o garen aí seria melhor conquistador mesmo o som ok aumentar o som da tropa olha o time da merock tá fazendo isso aqui em todo treino tá o que que a gente dá na invade? é esses invades iam no blue toda hora rola toda hora rola toda hora rola eita acho que acho que tá cobrou ai 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 foi 3x1 né não sei se foi muito legal lembrando que não sou eu que tô controlando a minha tropa não sou eu não me dê hate aí por favor hein é assim o foda o foda da invade é a da invade num time como os toyon né é se eu falar que o EZ começou de cota ele não atendendo nenhum agora hum pro replay tem um replay olha o replay olha o alistar chegando por trás aqui é mano aqui eles não ganhavam a cara pegou nível 12 ali ainda que ela tava de fumaça e kunai né olha o alistar mid já toma que isso bom o garen começou certinho ali do jeito que eu aprendi na china né espadinha no cristal léo eu falei ok não tem não tem tem melhor o cara vou falar que eu eu starto a lane de Yasu tank com o cristalzinho também ninguém me mata não ganhou não mas na battle lane é rubi pai não tem outro é esse item daí Yasu também dá confia porque se você começar se você começar ganhando você pode ir pra ruptor você pode ir pra coração de aço se você começar perdendo você vai pra cota e joga safe rapaz é bem mais um talentinho na cor agora acho que tá o drin do bling fala tu agora tá tá bom léo tá bom ok ué md3 ali em cima mudaram será que tá errado produção md5 eu acho é opa calma aí aquele cara tá parando ah não foi uma flecha desculpa lá pôde deixa ter um flipé não nada a transmissão é prioridade essa caixa tem que ficar forte aqui o que que foi a caixa a caixa tem que ficar forte nesse jogo a caixa é um pique bom contra a carne né por causa do da visão mágica foi pressão minha ou ele tá indo pra pra o mundo tá indo pra hidrato titanica de cara tá 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 indo parece estranho era o que aqui da posição um coração coração olha eu não sei se coração é porque ele vai ficar muito tempo com garen então ele vai estocar coração principalmente se ele tá na frente do gold e ele já teria coração coração nesse retorno se bem que ele também vai ter hidro então eu iria de coração né ele vai ter um free stack em cima do garen é ainda mais depois que eles mudaram o item ficou mais fácil de destacar que no início era um pouquinho mais fácil de destacar né aí viu ele tá quase 200 de gold na frente do garen ou ele resolveu ir na casas bahia comprar parcelado não fecha nada leo veio né leo veio é é porque ele comprou bota né é é ele tá com um coração uma chaminha uma bota uma pedrinha uma espada é vai fazer vai pra acabamento e nessa luta aqui e nessa luta aqui chumão quem ganha aqui quem que acha que leva vantagem eu acho que o time vermelho eu também acho que o time vermelho ah cara ele tá muito forte mas ela fez um quebra shield é quebra shield é é eu tenho até medo de falar mas não é porque eu vou jogar também e se falar e perder depois fica feio fica feio olha vem aqui agora um ult da zz foi meio ruim ah a nam errou ult também né cara então eles perderam 3 ult agora né o time do emerox ó a akali o boi e a e o volyton de ultimate enquanto o time do 1 que tem o ultimate é o garen é só o givar alto é só o givar alto e vai dragão foram dois de tempo ali fizeram o cross map o famoso cross map não é isso? caraca tô sabendo muito que isso mas eu queria ressaltar a skin belíssimo do eze que saiu hoje foi ontem né 80 conto a skin ah tá na moeda né aliado ali já tá com a skin na mão né eu implorei pro meu chat hoje meu chat mandou sabe o que pra mim tá ligado hein faz o l ó a torre do mid caiu é mataram no fundo né é mas o top vai cair também o top vai cair também vai ficar duas torres por uma ah foi o problema aqui no cross map de novo é eles tem dois adc eles carregam bem eles escalam bem quer dizer mas nessa trade aí ó vocês podem ver que o gold já deu uma esticadinha pro time vermelho né é o poder do arauto o arauto ele dá muita vantagem tem duas torres com full brick né é tem geralmente arauto dá essa vantagem mesmo de 2 a 3k de gols na frente presente se souber fazer certo né que é soltar em uma lane e ruxar outra e dar o baixo em duas torres repete aí porque a galera da mesma queda não faz isso não como é que é você solta em uma lane em teoria você solta no mid pra liberar a rotação e liberar o mapa no meio e você rotaciona pro lado oposto que o time adversário tá fazendo o próximo outro objetivo se o adversário tá fazendo drago você vai na outra lane se não se ele tentou contestar a área alta e não conseguiu você vai na lane que você já tava mas geralmente na ranqueada é dedo no cu e gritaria tem um fazendo dragão tem outro fumbando no blue até hoje se eu falo que dragão é uma merda eu sou hateado então pô mas assim eu tô contigo porque o que eu já ganhei de jogo com os cara com alma tipo assim o que vale é um ancião ali tá ligado mas não tem mas não tem concordo bom molhado de momentos boa excelente excelente é o highlight do player básico de garen né é toma muito obrigado pela sua audiência é o mundo até agora não fechou o item dele cara é esse mundo tá esquisito mano não tá demorando pra ele fechar o item só que ele tá ele já teria aí uns 300 stacks de coração de aço papo é papo é fácil 300 stacks de coração de aço é o time do vermelho tentando é oi foi na nam que tristeza a kali pegou nossa a kali tá monstra é o que importa né pra ele meu deus e pegou e pegou hein não vai não vai não vai não vai se o gol e tanca era a quadra ali da quadra então isso que eu te perguntasse será que ele não podia ter tancado mano era se ele tanca era a quadra da kali mas aqui deu umas idadas legal já hein mano é eu acho que o cara fez 310 só pelo custo benefício e essa build ali tá do ezeu lapozão gota e ruptor ali é boa né não ruptor humm eu não gosto de ruptor no ezeu não eu prefiro ou blue build ou trindade que tá tão forte agora nesse jogo aqui mas tu acha que ele fez ruptor ali por causa dos tonhão dos tonhão né muito tonhão né será que não vale a pena não é que se você quiser bater no tonhão aí o chumas vai falar melhor pra mim que assim eu apanho eu de tonhão eu apanho né então eu apanho mais quando o cara ruxa último suspiro do que fazer um 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 ruptor de ezeu se ele fizer trindade é é é é algo que tem é é é last whisper né ah o mundo fez ruptor olha lá é é é ai nem o nem o nem o nem o nem o nem o escudo lá nem o escudo lá caraca deu branco nem o escudo nem o outro lá né nem o coração de aço nem o coração de aço nem o coração nem o outro o talvez ele saiba de algo que a gente não saiba é o ali falou que ele sabia de algo ele mandou a gente absorver agora ok o ali o ali sensei absorve legal dog eles não mas eles não matam o mundo lá em cima não e assim e ruxa ali ruxa runan ali de caneco ali de 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 kaisa aí cê aí é o sensor pai cê pergunta pro irmãozinho que eu não sei de porra nenhuma desse boneco não é o ruxo ah caralho ele ruxou o runan né eu não gosto eu não gosto mas vejo muita gente fazendo dessa build entendi é porque é muito tonhão aí o rupi o o o o o o runan não vai né jamais que eu vou discordar do sensor mas não mas não acha que falta dano e acaba faltando um pouco de dano não eu acho mas é por isso que eu perguntei com todo respeito mas é o que acontece quando ele fechar o terceiro item ele vai estourar com essa vídeo daí porque vai ser passiva toda hora ele fez nessa agora não eu não eu não eu não eu não eu não eu concordo o raposa mas não seria melhor deixar o ronan para fechar depois não de segundo terceiro né eu a a lógica disse que sim mas né mas eu sou né então é o sensor é esse é foda no momento ali que moleque olha ele está moleque já tá de warmog já é o pedacinho no coletinho ali espinhoso o problema é aqui para o time do emeroque é essa calha aí mano que não vai deixar nem a caixa nem o ezei nem a namo jogar cara ela tá que não é quem ela quem ela vai encostar morre cara ela tá com 3k de gold na frente do sensor basicamente então muita coisa né muita coisa né e até agora a única build ali que a duas mil que eu achei estranha foi a do mundo e a da caixa eu não acho o rupto no mundo ruim não mas eu era muito bom antes do coração de aço e da hidratitânica eu acho que hoje coração de água e hidratitânica torna um boneco imoral ele tá com 54 por cento de um de banrate de 17 por cento de banrate por causa dessa build tipo assim lá por vocês que souber eu fiquei top 2 mundo né eu sei que essa faça aí nessa nova build dele aí e dava muito dano não custando aliado mas assim eu também tô com a poder eu prefiro a outra build porque tanca muito eu tenho eu tenho print de 80k de dano e 70k de dano tancado por essa build então é a terceira habilidade tá bom que dá tom é mais 600 de ad que ele fica em média muita coisa e no mundial tinha um mundo de rupto então de repente o cara sabe mais do que nós né troco mas não tinha coração né lançado é né também tinha essa não tava no pet ainda né esse item aí é esquisito olha o cara ali fechou meu item favorito quebra casco senta no top do Yasuo lá tem um monte de top 10 Yasuo fazendo coração de Yasuo pra ele como segundo item é então todo tipo de tempo tá fazendo aí esse item é qualquer situação que você ache que você vai ficar na side trocando com o adversário é você vai querer o coração de aço ele é porque além de tudo aí você tem que pensar que ele também como item de sustento e esse barão ó puxaram o barão hein tão longe e eles não tem visão hein cara agora vai ver ele tá lá no red mano só qual é o problema é que sem a Ashe não tem dano eles tão jogando safe tá ligado a Ashe só chegou depois você tem três tonhal você tem três tonhal mas ninguém bate o jogo tá bem morno aqui mano tão farmando é o cara eu até uma vontade de cagar que eu tô pensando em ir já pra resolver esse problema pode ir lá mano eu vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou dar uma cagada de anote vai fazer aí vai fazer aí eu tinha treino agora mas meu ADC ele tá anestesiado e preso no trânsito que delícia anestesiado tá tudo bem com ele? é ele foi no dentista vai ser da hora o treino hoje informações necessárias não não vai ser não não sua eu dou a culpa ali ele ia falar assim eu vou dar uma cagada aqui de resposta eu já volto é um gentleman né um lord esse jogo aí vai pro ancião aparentemente né cara e assim os cara parece que eles tão com medo de apertar o gatilho né ônamizinha aqui não era campeonato tem aquele receio é o primeiro jogo estreia ô ô ô ô ô ô xungas aqui era um aquafrux na name não podia ser podia ser ou só o negocinho do morelo ou o oeste esse é só ult ai ninguém vai 3k batemos 3k tropa tamo junto obrigadamo vocês tamo junto minha rapaziada boa boa ai que ele que empurra demais ai que amo minha rapaziada empurra Obrigado a cada um de vocês que tá aí Vocês são brabos mesmo, todo respeito E vai ter mais outro sorteio também Fiquei maluco, vai ter outro, esquece Posso participar? Pode Vai chegar o Estonhão Ó, Matanache Tem game aqui, tem game Tem game O problema é a Kali, a Kali tá ali ainda Ai, limpou A Kali limpou E quem mata o mundo, quem mata o mundo Só na machadada Caralho Ó, um monte da nubizinha Pô, tava aparecendo Que ia dar bom, né Eles mataram a Ashe, né Caraca, doidão, que jogo pegado Uma venda aqui era outro jogo A diferença aqui agora já deu uma escapadinha Já estamos batendo quase 10, hein, Laposa Mas, né, quanto mais tarde o gold Menos faz diferença, né As builds vão se completando Mas acho que já tá longe desse ponto, né Há um power spike muito forte do time vermelho no terceiro item Tanto da Kali, quanto do mundo, quanto do urso Aí, se eles já chegaram no terceiro item E os caras ainda tão fechando o segundo Ou fechou o segundo agora Qualquer luta aqui, o time vermelho ganha Ele escolhe a luta que quiser Se quiser start a Baron faz Se quiser o Xamid faz Tá na mão deles, vamos dizer assim Tá na mão deles Certo Mas é campeonato, né Bate aquele nervosismo de errar Pô, mas eles tão com um comportamento É... Tão pra frente, né Assim, óbvio que tem O nervosismo e tudo mais Mas tô gostando do... Do comportamento da galera que veio da comunidade aí Do... Do... É, jogaram bem, jogaram bem Jogo adulto, né O early game foi bom Levaram as torres certinho Eu gostei de ver também E dito isso, o ancião em 30 sec 30 sec Luta do jogo Ó, tá vindo aí É, pulei Ó, Wesley Put, toma É, o Varen chegou lá, monstro Mas, isso tudo cê é um mundo na luta, tá ligado Voltei Voltei, man Tudo bem lá? Tranquilo Coisa linda Ó, voltas É, que a Akali agora fez um estragozinho Ansiãozada Lá em cima tá a Mundo Ou... Ou, o Mundo tem TP e o Garen não tem É, que se puxaram errado Ansiãozada Não fala isso aí, não Mas... Não fala isso aí, não Não fala isso aí, não O cara tá jogando ainda, né Aí fica meio fire, né Pô, mas ali ele foi herói, tá Pô, ia ser o... Quarta cura de primeiro item pra Nami É, foi bem estranho mesmo Ó, Alistar começou ali do nada Será que foi bait, Akali? Ah, ela errou Um ult da Nami foi muito ruim Ai, Akali Não, é que acabou É, que Akali tá vivo, moleque Eles só passam por cima Ah, Alistar faço Eles vão ebarão pra acabar com o jogo, hein Será que eu acho que eles vão rushar a mid, hein Vão querer rushar a mid É, é porque é um Garen e um... Dá pra eles só ignorarem, mas será que tem wave pra dar GG? Tem shield ainda Tem, tá chegando outra wave ainda O mundo vai tankar GG Acabou GG Rapaziada, 1x0 pro CN Lenders, hein Akali ali É os... É os desprevenidos O jogo é...